Você conhece o Parque Ecológico de São Carlos? Não? Então acompanha aí que você vai ver um pouco sobre o Parque Ecológico de São Carlos. Aqui é de terça, sábado e feriado das oito às quatro e meia e domingo das oito às cinco e meia. O piquenique aqui, olha, legal. Tem um monte de gente fazendo piquenique. Ecológico de São Carlos. Olha, essa daqui é a anta. E não é aquele amigo seu, não, que é muito burro, não. É a anta mesmo. Olha lá o urso, que legal. Olha lá, tá tomando banhinho. Aqui é o urso de óculos. Acho que é os três filhotinhos dele. Muito legal, né? O que você achou? Você achou legal o urso? Não. Legal? Olha lá embaixo, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos ver o urso de óculos. E aí 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 Eles estão meio na preguiça hoje aqui parece, estão de boa ali ó, tentar filmar eles mais de outro ângulo, aqui ó, subiu um balanço, olha lá, o que que ele está na mão ó Você está vendo um pinguim aí? Que peixe é esse aí? Como que chama? Pinguim Pinguim Os ursos vão ganhar um lugar novo para ficar, aí estão construindo um viveiro maior para eles, diferente aqui ó Vai ficar bem legal né? Vamos ver mais o que tem aqui no parque ecológico É carnaval galera, está vendo? Carnaval, estão curtindo aí ó, essa tartaruga jabuti está curtindo demais O que tem aí? Aqui é Nossa! Nossa! Que legal! Tem outro pra lá! Tem outro pra lá? Olha em cima da árvore ali ó Olha gente, aqui tem um lobo guará, mas eu nunca consegui ver ele, ele fica muito mocosado, muito escondido Quem sabe a gente dá sorte Esse aqui é um porquinho queixado ó, está com um filhotinho do lado dele, olha que bonitinho, vê se dá pra ver Essa aqui é maravilha! Que boca! 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 Só que ele estava falando assim na hora que viu Ele disse assim olha que queixada, isso é bom pra caramba E eu já estava querendo comer o porquinho aqui O que tem aí? É um anjo A onça? Jaguatirica chama ela. É igual a onça. Quer ver? Vamos ver se ela vem pra cá. Acho que não vai dar pra ver, hein? Ó, Jaguatirica. A onça. Ah, ela tá escondida. Ó pessoal, aqui tem a onça parda também, ó. Só que a gente não tá com sorte nenhuma, tá aqui, viu? Vamos ver se do outro lado tem mais alguma coisa que a gente pode ver. E aí, tá dando pra ver aí? Ó, no cantinho. Tá vendo ali? Ela tá com calor também. Nossa, que legal. Não, não. Tá bonito, mas é pra água. É bonito, mas é pra água. É bonito, mas é pra água. Então, eu vou ver pra já. Não, não. Não, não. Ela tá com a velha, tá lá. Nossa. Ah, ela quer a graninha, ó. Tá com a parda. Tá com a parda. A parda e a outra a gente não conseguiu. Mas, tá bom já, né? Tá bom, tá? Não. Não, você queria ver a parda. Vamos ver mais? Vamos ver. Tem um pertinho aqui, ó. Nossa. Ó, o gavião real. Esse aqui é um perico. Ele é real. Ele é real, não é de mentira. Bom nesse comentário, hein? Olha lá. Nossa, qual o tamanho dele? É o gavião. É o gavião rei. Real. É o gavião rei. É o gavião rei. É o gavião rei. Olha lá. Cara dele de bravo. Ele é tosadinho. Tem uns filhotinhos de todos os bichinhos aqui. Não de todos, né? De alguma parte deles. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó, o passarinho. Vamos, pai. O que que é? O que é? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa. Que legal. Vai ter visto, ó. Seis pra você ver. Olha lá. Que legal. Nossa, tem um monte de bichinho aqui, olha a cobrinha, vem ver a cobrinha, olha a cobrinha aqui, olha a cobrinha aqui, olha o ovos de ema, olha que grandão o ovos de ema, olha tem um tucano ali, olha o tucano lá atrás, olha que legal, olha, tem um macacinho ali também, um macacinho grande também, olha, 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 o que que é esse aqui, vem ver Nick, olha, parece um gatinho aqui, vem ver Nick, olha, olha, moça, oi, oi bichinho, ah, não sei não, vim, gato do mato, gato do mato, sei lá, é o meu adversário, vou mostrar pra vocês aqui o adversário. oi, 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 o Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti